A gente começa o balanço geral repercutindo a apreensão de um adolescente de 14 anos durante uma operação da Polícia Civil realizada nas primeiras horas dessa terça-feira em Governador Valadares. Bom, quando eu conversava aqui nos bastidores, quando eu cheguei, o tema que eles me disseram, eu falei, eu não acredito, nós somos no Brasil, como é que tem terrorismo no Brasil? Em desfavor desse adolescente, havia um mandado de busca e apreensão pela suspeita de anúncios de um massacre em uma instituição de ensino na cidade. A informação que reforça a participação do menor foi confirmada pelo setor de inteligência norte-americana, que investiga a associação, a ligação do rapaz com pessoas de outros estados do Brasil para planejar o ataque terrorista. Olha aqui a reportagem, pode balançar. A Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do investigado que fica no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. A mãe do adolescente de 14 anos foi quem recebeu os investigadores. Ele é suspeito de planejar um ataque contra alunos de uma escola pública. A Embaixada Norte-Americana, através de sua agência de segurança interna, Homeland Security Investigation, foi quem avisou os policiais dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, na cidade de Governador Valadares, onde uma possível pessoa estaria participando de um grupo onde eles organizavam e planejavam atentados terroristas nesses estados. Seriam ataques preparatórios para atos terroristas, né? Esse tipo de terrorismo doméstico em escola que já aconteceu em alguns lugares. A partir dessa informação encaminhada para a Polícia Civil, setor de inteligência, a divisão de crimes cibernéticos, se encaminhou para a Polícia Civil de Valadares. Por quê? Existia um endereço aqui, um endereço eletrônico, que seria uma dessas pessoas que estariam planejando um ataque em escola na cidade. Os envolvidos tiveram as contas monitoradas por uma agência de investigação norte-americana no início do mês de agosto. A Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, avisou a divisão especializada de investigação sobre os crimes cibernéticos. A Polícia Civil deu início às investigações. O conteúdo divulgado envolve frases discriminatórias e armas que possivelmente seriam utilizadas nos ataques. No local, a gente conseguiu fazer a apreensão do telefone celular e também de um caderno, onde estava nesse caderno escolar, o seu codinome que ele usava na internet. Por fim, ele acabou confessando parcialmente os fatos, mas alegou que se trataria de brincadeiras, de meme, só que a investigação em si indica algo a mais, que realmente ele tinha um planejamento de realizar algo, só que ainda não tinha conseguido os elementos suficientes. Por meio do IP, o endereço de protocolo de internet, um conjunto de regras para comunicação, envio de e-mails, streaming de vídeo ou conexão em um site. O dispositivo de rede monitora a frequência de palavras-chave, por exemplo, ataque, terrorismo e morte. As pessoas têm que compreender que a internet não é um mundo livre. Há uma fiscalização, há um controle. Isso há cooperação internacional, inclusive os Estados Unidos, outros países, colaboram com a República Federativa do Brasil no sentido de coibir esse tipo de crime, que é um crime terrível. E na investigação, eles vinham planejando esse tipo de ataque. Graças a Deus que a gente conseguiu pacificar a situação aqui hoje. Os atos vão dar continuidade, vai ser periciado o telefone, foram identificados outras pessoas que possam ter colaborado e dar uma solução para essa situação. E que isso não se repita e que os pais também fiquem atentos, acompanhem os filhos no dia a dia. O adolescente foi ouvido pelo delegado na presença da mãe, que não sabia do esquema em que o filho estava envolvido. Em seguida, ele foi liberado, mas teve o celular apreendido. A polícia civil realizando essa operação hoje, ela pacifica a situação. Os pais dele não tinham ciência dos fatos, entendeu? Então, assim, é um trabalho preventivo, a população pode ficar tranquila, que os fatos estão pacificados, resolvidos. Nós vamos encaminhar a investigação posteriormente à justiça para que seja tratada da melhor forma possível. Se ele tem que responder, responda pelos atos infracionais que tem cometido. Durante a oitiva dele, fornecer elementos que vão nos ajudar a chegar nessas outras pessoas, bem como encaminhar os elementos probatórios, escolhidos a demais órgãos policiais ou até órgãos internacionais, para que nada de mais aconteça, porque seja uma situação pacificada. Aí falou o delegado Márcio, um abraço para ele, é contemporâneo nosso da Faculdade de Direito, e explicou bem para a gente, né? A reportagem do Tomás foi bem esclarecedora. O Tomás falou do setor que está responsável por essa investigação e me chamou a atenção, Jarão. Num dado momento, quando na reportagem mostrava lá o manuseio de um documento falando dessa entidade de investigação a qual o Betão mencionou, e embaixo está lá, essa aí, para, Jarão! Para aqui, para aqui, para aqui. Isso aqui, ó. O Betão citou essa agência de investigação aqui, né? Setor de segurança. Aí embaixo está aqui, ataque, Brasil e Bolívia. Está aqui, ataque relacionado. Me chamou a atenção que o Brasil está figurando investigação de ataque juntamente com Bolívia. Quer dizer, nós estamos do lado de cá, na América do Sul, e tem gente se aventurando na rede social, achando que é terra de ninguém, achando que não pode ser localizado, sendo que existe IP, né? Que é o endereço. Os aparelhos celulares também têm uma identificação, como se fosse um CPF ou um registro geral que a gente possui enquanto pessoa física ou pessoa jurídica. Assim também as máquinas possuem. Tem um servidor, onde esse aparelho vai estar conectado à rede mundial de computadores através da internet fornecida por esse servidor. Então não existe um ser que vai navegar praticando essas coisas erradas e achar que ninguém vai alcançá-lo. Vai alcançar através do celular, através de um notebook, através de um desktop, de um computador físico. Vai ter sempre alguém. Eu falei ontem que, quando enalteceu o trabalho da delegacia aqui de governador Vladazzo, da Polícia Civil, na resposta rápida ao caso daquele atropelamento que vitimou o Frankl, né, gente? E eu falava do aparelhamento. A Polícia Civil ficou durante um bom tempo sucateada, esquecida pelo Estado. Na medida em que começaram a aparelhar a Polícia Civil, ampliar o número de vagas nos concursos para delegados, ampliar, melhorar a remuneração dos investigadores, se melhorar o aparelhamento, a resposta está aí. Agora imagina o dia que a gente investir mesmo em segurança no mundo cibernético. Aí, meu amigo, aí nós vamos acabar com fake news, vamos acabar com retaliação à imagem de pessoas, mas esse assunto em específico é muito grave. Um adolescente, aqui de governador Vladazzo, sendo investigado por uma rede de segurança norte-americana. e lembrando que tem outras pessoas de diversos estados do Brasil, e infelizmente Minas Gerais está no meio e Valadares representando, né? Que tristeza, né? Valadares podia estar representando de outra forma, né? Mas entra lá um valadarense que está sendo investigado por um suposto envolvimento com essa rede que poderia planejar ataques. E aí os Estados Unidos da América, né, que sofre, sofreu historicamente, ainda sofre sempre pavor relacionado a essas questões de terrorismo. A gente vê isso retratado em filme e também na vida real, né? Como 11 de setembro, aí eles têm que apertar a segurança realmente. Agora, me admira um brasileiro entrar nessa furada, né? E ainda um valadarense. Aí depois, Moni, a gente vai lá solicitar requerer o visto norte-americano. O que acontece com a gente, Jarão? Chega um passaporte lá, querendo ir passear nos Estados Unidos. O que eles falam com a gente? Hã? Não. Visa negado. É. Por causa disso aí. Agora, a mãe e o pai não sabem, né, gente? Porque o adolescente entra pra dentro do quarto lá, a gente não vê o que ele está fazendo, né? É. Que coisa grave, né? Eu fiquei assustado com essa informação, hein, gente? Isso, cara. Terrorismo aqui? Massacre na escola? E graças a Deus que a gente não... A gente não falou o nome da escola aí não, né, Jarão? Na reportagem não, né? Graças a Deus. E nem adianta você perguntar que nós não vamos falar pra não causar pavor com ninguém, né? Não é nosso objetivo, né? Aí se você tiver dúvida, você procura o delegado Mádio lá, na delegacia, ele é bem acessível. Aí ele... É. Aí não sei se ele vai contar. Provavelmente não, né? Que ele falou que manteve tudo em sigilo e a nossa equipe estava na rua de manhã acompanhando aí, ó. Show de bola. É preocupante. Muito preocupante.